Depois de Veneza, foi a vez do Festival de Toronto apontar as principais tendências da próxima temporada de premiações. E no vídeo de hoje, você vai acompanhar os principais destaques do evento canadense. Se liga! Antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, porque isso é muito importante pra gente continuar produzindo conteúdo com qualidade e regularidade. E pra você que já é inscrito, aproveita pra dar o seu joinha, também deixar o seu comentário e, é claro, compartilhar esse material. O Festival de Toronto é reconhecidamente um dos principais termômetros pra cerimônia de entrega do Oscar. Isso porque, tradicionalmente, todos os vencedores do evento, e até mesmo aqueles que foram exibidos, normalmente também estão indicados ao Oscar de melhor filme. Pra vocês terem uma ideia, 13 dos 15 últimos vencedores do Oscar passaram lá no evento canadense. E o que a gente conseguiu ver nesse ano foi muita badalação, tapete vermelho, cineastas consagrados, astros e estrelas. Foi um evento que voltou a ser grandioso e badalado, principalmente após vários anos de restrições por conta da pandemia Covid-19. A Mulher Rei teve sua primeira exibição pública lá em Toronto, que foi não só cheia, como também barulhenta. O filme agradou em cheio, estreia em breve nos cinemas brasileiros, e deve garantir uma indicação a Viola Davis, na categoria de melhor atriz. A história acompanha um grupo de mulheres guerreiras africanas do início do século XIX. A Netflix, que, como a gente sabe, há muitos anos não esconde o seu desejo de vencer um Oscar, não economizou esforços pra promover o seu filme Glass Onion, um mistério Knives Out, continuação do adorado Entre Facas e Segredos. Deu pra perceber claramente que essa é, sim, uma aposta alta da empresa, até pelo elenco, que inclui Daniel Craig, Edward Norton e Kate Hudson. Agora, eu confesso que, pra mim, pelo menos, não ficou muito claro se a intenção principal da Netflix foi simplesmente promover esse título, fazendo dele um grande lançamento da plataforma, ou tentar entrar forte com ele na temporada de premiações. Confesso que, historicamente, a academia tem algumas restrições com continuações. Então, nesse momento, não me parece que esse é um filme pra gente apostar. Até porque, outros títulos que têm absolutamente mais chances de serem indicados já foram trabalhados lá no Festival de Veneza. E, se você perdeu, acesse o último vídeo aqui do canal, que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Já o diretor Sam Mendes fez questão de caprichar na sessão do seu Empire of Light, filme que é uma ode ao próprio cinema e conta com um acabamento visual e técnico impecáveis. Na minha opinião, ele chega, sim, muito forte na temporada de premiações e, pelo menos no atual momento, teria grandes chances de garantir indicações nas principais categorias do ano, inclusive melhor filme. Mas nem só desses mega lançamentos viveu o Festival de Toronto. Cosway, estrelado pela Jennifer Lawrence, e The Sun, novo filme do Florian Zeller, apareceram como alternativas menos extravagantes e mais focadas em dramas particulares, que normalmente conseguem um espaço entre os indicados. O sucesso ou não até o final do ano vai depender bastante dos prêmios da crítica e de outros eventos relacionados ao cinema. Hoje não dá pra cravar nenhuma certeza sobre esses dois filmes, mas é certo que eles tiveram um bom início. Outra obra de boa repercussão foi o documentário Sidney, sobre o eterno Sidney Poitier, que tem produção da Oprah Winfrey. Algo me diz que se a Apple Plus fizer um belo esforço de divulgação durante a campanha, as chances de uma indicação pra melhor documentário aumentam bastante. Mas quem mais se beneficiou do evento foi Steven Spielberg e o seu novo filme, The Fablemans, que é meio autobiográfico. Além de ter vencido o principal prêmio, que por sinal não é dado pelo júri e sim pelo público frequentador, ele teve críticas altamente positivas e se a cerimônia fosse no final desse mês, não seria exagero nenhum cravar ele como o principal favorito. Também vejo o próprio Spielberg sendo indicado mais uma vez na categoria de melhor direção e, quem sabe, conseguindo chances pra vencer o seu terceiro Oscar. Mas calma, tudo isso tá acontecendo há quase seis meses da cerimônia, ou seja, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Vamos lembrar que o grande vencedor do ano passado, Belfast, também era um dos favoritos nessa altura do campeonato e, quando chegou na cerimônia, perdeu grande parte da sua força. E agora o que nos resta é aguardar as cenas dos próximos capítulos. E você aí, que tá me acompanhando, qual é a sua opinião sobre esses títulos? Qual é aquele que você acha que vai chegar mais forte? E qual é aquele que você tá mais ansioso pra assistir, hein? Faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui embaixo, também dê like no vídeo, compartilhe o material, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Aqui no Meu Tio Oscar a gente fala sobre cinema, sobre temporada de premiações e, principalmente, sobre Oscar. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho